Ah, Geraldo, a época da chuva tá começando e eu produzo horta, eu tô lascado. Já era, acabou. Pode pegar os brinquedos e ir embora, não tem jeito não. E aí, tem como produzir bem hortaliça na época da chuva, será, Geraldo? Pedrão, reza a lenda que tem. Tem? Vamos falar disso nesse vídeo, então? Então segura aqui na minha mão, não solta não, bora aprender como que produz bem na época da chuva, que tem jeito sim. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao canal Estrada de Chão, Geraldo, eu acho bom demais vir aqui conversar com essa moçada aqui, trocar ideia. Não, não tem melhor não, Pedro. Tem coisa melhor? Tem melhor não. Um momento bom é esse aqui. Bom, é esse aqui ainda mais quando a gente tá aqui nesse ambiente, na natureza, dentro da cidade, na selva de pedra, dentro de uma horta urbana. Eu gosto, viu, Pedrão? Pra falar desse assunto que a gente gosta. Eu sou suspeito pra falar, Pedro, eu gosto, né, Radinha? Tá certo, mas vamos lá. É uma época agora que tá chegando, que vocês podem ver o tempo, tá até nublado aqui em Goiânia hoje, né? A gente tá aqui hoje no final de setembro, tá começando a época das águas. E pra quem produz hortaliças, essa época é um desafio, né, Geraldo? Pedrão, essa época é um desafio, mas também é uma oportunidade. Sempre que tem um problema, tem uma oportunidade lá, né não, Pedrão? Falou tudo, Geraldo, falou tudo. A gente tem que ver sempre o lado positivo das coisas se a gente quiser desenvolver e evoluir na nossa vida. Exatamente. Então, essa época, o que acontece? Muito produtor desiste, para de produzir, produz super mal, o preço vai lá em cima. Então, quem tem produto nessa época, faz a ganhar dinheiro. Então, quem? Como é que é, Pedrão? Essa época faz o quê? Essa época separa os âmbitos dos meninos, viu, gente? Essa época separa quem tá brincando de horta e quem tá trabalhando com horta, viu? Isso aí. Vamos lá. Vamos entender primeiro o que acontece, para você entender o cenário e você se adaptar. O que é o problema da época da chuva? Falta luminosidade. A planta precisa de luminosidade e fazer a fotossíntese. Falta de luminosidade, você vai perceber que sua planta fica o quê? Estiolada. Geraldo, o que é isso? Ela fica caneluda. Cresce o pescoço. Ela cresce o pescoço. Ela cresce buscando luz, tá bom? O que isso faz? Isso favorece o tombamento. Sua planta já fica mais fraca. Outro problema. Excesso de umidade. Isso é o quê? Condição ideal para o aparecimento de pragas e doenças. Então, tá sem sol, tá com muita umidade, canteiro tá encharcado, condição pra praga e doença. Mas tem como, Pedrão? A gente combater, passar por isso aí? Você acha que tem jeito? Tem uma metodologia de uns caras da internet aí, tal de Pedro Geraldo, do canal Estado de Chão, chama Método Terra Rica. Inclusive, tem um tópico sobre essa fase, né? Que é produzir na época das águas, né? Que consiste, basicamente, em aerar mais a planta, deixar ela mais espaçosa. Pra que será, Geraldo? Isso aí, vamos lá. Presta atenção. Presta atenção nas dicas. Simples demais. Chegou a época da chuva, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, adubação. Geraldo, eu preciso aumentar o tanto de adubo? Não, você nem precisa aumentar o tanto de adubo. Você precisa parcelar. Então, se você adubava só na base, só quando ia plantar, você vai colocar metade desse adubo na base e metade desse adubo você vai jogar por cima da planta 15 dias depois. Perfeito. Uma média boa, tá bom? Se for rúcula, tem que ser antes, 10, coentro, 10. Mas se for alface, couve, 15 dias vai ser bom, tá bom? Vamos pôr uma média de 12 dias pra padronizar tudo. Pronto. A pessoa não precisa ficar decorando, essa aqui com 10, essa aqui com 15. Põe 12 dias. Passou uma semana, você já faz outra adubação. Pronto, pronto. Uma semana de transplantada mudinha. Transplantada. Tá bom? Próxima dica, aumentar o espaçamento entre as culturas. Você planta de 10 em 10? Passa a plantar de 15, de 20. Você planta de 30? Passa a plantar de 40. Aumenta o espaçamento. Pra que isso? Pra sua planta respirar melhor, absorver mais ar e não brigar tanto por nutriente. Entendeu? Geraldo, então eu vou produzir menos por área nessa época da chuva? Vai. Mas você vai produzir. Mas você vai produzir. E tem mais uma dica de ouro, Geraldo. Nessa época do ano, sabe quem vai ser o seu principal aliado? Quem vai te dar aquele gás, aquela força? Esse plástico branco aqui, ó. Que é o mausche. Sabe por quê? Porque essa época do ano não é bom só pras hortaliças se desenvolverem também, mas pras plantas espontâneas também, né? As plantas famosas, as plantas daninhas, que elas acabam crescendo também, tomando conta do canteiro, Geraldo. Exatamente, Pedrão. A palhada pode te ajudar, mas assim, você quer que eu seja sincero com você? Tem muito estudo na Embrapa, eu mesmo já fiz testes várias vezes, plantando com palhada, plantando sem palhada, plantando um mausche, plantando sem mausche. O melhor resultado que eu tive pra folhas na época da chuva é o mausche. E eu vou te explicar por quê. E você não vai achar essa literatura. Você pode procurar. Você pode escrever no Google, benefícios do mausche. Você vai ler muita coisa, mas isso aqui não vai ler. Por que não vai ler isso aqui que a gente vai ensinar agora, Pedrão? Por que, cara? Como é que nós aprendemos isso aqui, Pedrão? É porque isso aqui é só fazendo, né? Porque assim, tudo que tá na teoria, no livro, é muito importante. Dá um direcionamento. Mas quando a gente parte pra prática, né? Só a experiência mesmo vai te mostrar o que funciona. Sabe o que eu acho mágico no agro, Geraldo? É que o agro, a gente tava até falando isso ontem, né? É que não tem receita de bolo. E a gente que tá dentro do agro, tá produzindo, tá pensando em produzir, gosta de produzir, a gente tem que tá sempre utilizando muito a criatividade pra solucionar problemas simples do dia a dia. Pronto, Pedrão. Você falou tudo. Vamos lá? Vamos entender por que o mausche é muito bom? Ele é branco. Então ele reflete a luz solar. Então no dia que tá nublado, ele já vai dar uma refletida melhor. Essa planta já vai ter condição de... Sair o sol, vai refletir muito bem. Sua planta cresce até 30% mais rápido no mausche. Geraldo, eu nunca li isso. Esse é o teste que a gente fez, te garanto. Fica tranquilo. Nós temos uma beiradinha de experiência. São mais de... Já mais de 600. E, Pedrão, você falou mais de 500 alunos? Mais de 600. Mais de 600. E eu vou te ensinar a fazer o teste pra você ver também, pra você tirar a sua própria prova. Você põe dois canteiros, um do lado do outro assim, ó. Um com mausche e um sem mausche. A mesma cultura plantada no mesmo dia sobre as mesmas condições de irrigação e adubação. E aí você me fala qual que cresceu e marca a gente no Instagram. Pedrão, a cliente acabou de me mandar uma mensagem. A alface americana, com cinco dias de transplantar diferente, uma fora do mausche e uma com mausche, as duas chegaram juntas. Sério? A do mausche chegou juntas. Ou seja, ela foi mais rápida. Então vamos lá. O que que acontece? Outra coisa. Além de refletir a luz solar e segurar a umidade, ele seca. A palhada seca por cima? Seca. Mas ela demora mais a secar, ela continua úmida por baixo. Essa planta vai ficar o que? Encostada no molhado. O plástico seca rapidinho. Sua planta não fica mais encostada no molhado. Isso melhora a mela, né Pedrão? Doença fungica, doença bactéria. Doença por bactéria, tá bom? Então o mausche vai fazer tudo isso pra você. Então cobrir o solo na época da chuva é fundamental. Com palhada é excelente. Se você quiser ter melhores resultados, aí a lona branca, o plástico. Então vamos lá, Pedrão. Já falamos da adubação. Já falamos do espaçamento. Já falamos da cobertura de solo. Do mausche. Agora tem que falar da irrigação. Irrigação, Pedrão. Irrigação. Irrigação. Tem que irrigar, Pedrão, na época da chuva? Como é que é? Ué, mas irrigar no molhado? Será que funciona isso? Será que precisa? Exatamente. Se você voltar aqui nos vídeos, tem um vídeo ensinando a técnica da bolinha. Não tem, Pedrão? Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem mais de 400 ou 500 vídeos aqui. Eu acho que tem um vídeo aqui falando sobre irrigação técnica da bolinha. Tem. Que é o quê? É básico. Você pegou no canteiro. Segura no solo. Ele tá úmido? Não tem que irrigar. Ah, Geraldo. Tem uma semana que chove aqui em casa. Eu não molhei. Tá úmido. Eu preciso molhar. Calma. 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 Deus já molhou. Não, Pedrão? Sem pressa. Enquanto tiver úmido o seu solo, você não tem que molhar. Tá bom? Essa é a dica. Ué, mas pera aí, Geraldo. É o solo que tem que tá rúmido? A folha não tem que tá molhada, não? A planta bebe água pela raiz. A boquinha dela tá lá embaixo. Tá bom? A boca de cima aqui, ela só pega gás carbônico, tá bom? E libera oxigênio. Então, Pedrão, dica rápida, vídeo rápido pra não ficar... Aumentar o espaçamento, parcelar a adubação, usar a cobertura espalhada e a irrigação. Diminuir a irrigação. Pronto. Pedrão. Dica de milhões. Dica de milhões. Pode fazer que vai melhorar a sua produção. Dica de graça. Tá aqui de graça. Pedrão, agora quem quiser saber mais, aprofundar, quer plantar, quer ganhar dinheiro, quer viver o mundo das hortaliças, quer ser doido de hortim igual nós. Isso como é que faz, Pedrão? Aqui, ó, na descrição desse vídeo tem um link. www.mtr1.com.br Aqui, ó, você vem fazer parte da nossa comunidade, mais de 600 alunos esparramados pelo Brasil todo e tá só começando. E pelo mundo, Pedrão. Pelo mundo. Uruguai, Argentina, Bélgica, Angola. Angola. Nós temos que ir lá na Angola. Temos que ir lá. Partiu Angola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora, Pedrão, chegou a minha vez, viu? Deixa eu falar pra você, paga quem você deve. Não, até agora assistindo o vídeo de graça. Não, não é possível. Não, paga quem você deve. Inscreve no canal, dá like, que o resto do YouTube que paga nós, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.